Eu acho que em Portugal ainda há jornalistas com muita qualidade. Tenho uma opinião que não é muito consensual a esse nível, porque eu acho que no Correio da Manhã existem jornalistas ótimos, alguns dos melhores jornalistas portugueses que trabalham no Correio da Manhã, por incrível que isso possa parecer a muitos, e essa é a essência do sucesso do Correio da Manhã, é o facto de eles darem notícias que mais ninguém dá. Podemos depois falar sobre questões relacionadas com alguns casos de falta de rigor, que existem noutros jornais também. No Correio da Manhã eles são mais visíveis, porque o Correio da Manhã vende mais, porque existe alguma bad will relativamente ao Correio da Manhã, e porque, enfim, evidentemente eles já cometeram alguns erros que tiveram muita visibilidade mediática. Portanto, eu não concordo com isso. Eu acho que se nós retirássemos aquilo que é o mais positivo do Correio da Manhã e o aplicássemos à generalidade dos médias portugueses, isso falos ia enriquecer. Porquê? Porque o que falta nos... Atenção, eu também tenho críticas a apontar à CMTV, e ao Correio da Manhã, também tenho, mas também tenho em relação aos outros. E a crítica que eu aponto aos restantes é que lhes falta a agressividade, o faro jornalístico, a capacidade de trabalho que existe no Correio da Manhã. Isto não é popular dizer, mas a verdade é que... Qual foi a última notícia que nós... Quer dizer, se nós fizermos um esforço e pensarmos nos jornais ditos mainstream, público, diário de notícias, e, enfim, jornais mais conhecidos, nós temos que fazer um esforço de memória muito grande para nos acordarmos da última grande notícia que deram. Porquê? Porque se deixou de investigar, deixou de se dar uma importância exagerada ao processo de newsmaking, os jornais funcionam muito mais em função das agendas estabelecidas por outros. 80% das notícias que são escritas em jornal são baseadas em preços de leis das agências de comunicação. Quer dizer, isto é o fim, é a falência do jornalismo. As pessoas estão nos jornais a copiar textos da Lusa e a copiar e a dar projeção a informação que é a informação desqualificada, a informação interessada por parte das agências de comunicação que representam clientes. Portanto, é isto que se faz. E faz-se menos disso no Correio da Manhã e na CMTV, apesar de tudo. Portanto, às vezes é muito fácil criticar a CMTV e o Correio da Manhã quando eles têm, efetivamente, alguns problemas que resultam, julgo eu, do imediatismo, e de alguma precipitação ao dar algumas notícias, aquela ânsia de serem melhores e primeiros, não é? Aliás, penso que é esse o slogan deles, melhor, primeiro. Isso, normalmente, não corre bem. Eu tenho uma filosofia, por exemplo, aqui no Pelígrafo, nós queremos ser os melhores, mas os últimos. Porquê? Porque só esperando, só dando tempo para os jornalistas trabalharem, é que tu podes ter informação de qualidade, informação completamente confirmada, etc. Portanto, nós aqui no Pelígrafo, normalmente, somos os últimos. Eu não diria que somos os melhores, mas avaliar pelos resultados do jornal, pela projeção que têm tido, pelo menos alguma coisa de bom temos feito. E temos feito sempre com alguma lentidão. A lentidão é amiga da qualidade, normalmente. O Correio da Manhã é muito rápido, mas o restante negócio de sistema mediático é muito lento. Portanto, o ideal estaria aqui num encontro a meio entre a lentidão dos mainstream media e a rapidez meio esquizofrénica do Correio da Manhã e da CMTV.